e salve galerinha no canal não tá pisqueixo mas tá graveixos é mais um vídeo para vocês da vento aí tamo junto daqui daquele jeito se eu passar aqui pra você que quer me seguir uma rede social tem meu instagram na descrição do vídeo aí tamo cola lá e seguir beleza valeu pai educação sempre aí tá vendo aí é isso aí tô no instagram eu tô descendo o vídeo pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal inscreva-se deixa o like favorito do vídeo e compartilha nas redes sociais valeu conto com vocês aí vamos ajudar o canal do bruxa bombar é vídeozinho pra vocês aí o segundo vídeo do evento aqui rolando tem polícia militar e todo mundo aqui oi é encontro é oi 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 Tamo de rolê aqui, é isso aí, vamos chegar Garguinho na CB1000 Vou dar uma segurada aqui Pra ver se ele encosta Olha o garguinho aí atrás A galera tá passando o sinal, aí já não é certo, né? Vamos respeitar as urras aí Vamos escrever no canal aí, Garguinho da CB1000 Tá top, hein? Berra pra caralho E tamo filmando tudo aqui, Rap Sols aí, linda demais Cadê Garguinho? Tá vindo lá Tá perrando pra caralho Calma aí, tio Garguinho da CB1000 tava ali Olha ele vindo aí E é isso aí Tá aqui, ouvindo aí, ó Top demais Segurada aqui, tem radazinho 1.040 por hora Aqui é o hospital, não vamos dar bombada não Tamo de boas Vamos respeitar aqui, né? Tem que respeitar também os doentes aí Opa E é isso aí, tamo filmando tudo pra vocês aqui, tá ligado? Tá ligado? Aqui a gente não perde nada Vai chegando, vai Opa Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Eita Deixa, cara Ixi O Garguinho tá vindo aí atrás Dá uma segurada aí a galera Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado A galera vindo atrás também, lá na frente É isso aí É isso aí, tamo gravando tudo As mudanças aqui Tá ligado na frente Aqui na frente É o que? Polícia fazendo aí toda a segurança da galera É isso aí Radazinho aqui Tamo de buenas Tamo de boas E é isso aí Tô vendo tudo aí É muita moto junta Tem que ir de boa Vamos ver se vai a galera lá na frente O Thiaguinho passando aí É isso aí Vamos lá Vai passar pra onde Não sei Tamo colando aí Ó chegando Vai Até logo o Bruce Foi lá pro brother Esqueci da vida aqui E aí E aí tio Acabou Tamo junto Valeu Salve Tá bom Nem sei Eu tô aqui no meio do caminho E é isso aí E é isso aí Vamos de boas Vamos pegar a galera lá na frente Eu passei da entrada Tá piscando aqui Pode passar Polícia aí na área Tirando o buraco Tirando o buraco Tirando tudo pra vocês aí Eu vou pegar ali na frente E vou filmar a galera passando pra vocês Valeu E é isso aí Tamo junto Não era pra ter feito isso né É o que eu tô achando Eu fiz uma parada errada Vou ter que dar a volta aqui Pera aí Eu entrei errado ali Fiz merda Agora vou ter que voltar tudo Ou eu voltar Eu vou ficar pra casa né A galera tá passando de moto Ainda tá Mas eu vacilei feio Quanto tempo tem de vídeo E é isso aí Vamos ver se a gente pega a galerinha ainda Vamos ver se dá Vê se eu entro ali E pego alguma passada lá Não sei se tem ou não tem Mas será que agora A galera ainda tá passando Deixa eu ver se aqui tem passagem Tem Eu vou passar por ali Pela gretinha É o G Vai ter que dar essa roubadinha aqui Infelizmente Ficou Eu vacilei Eu entrei no lugar errado É isso que dá É isso que dá Nós estamos juntos aí Fumando tudo pra vocês aí Vou tentar pegar a galera lá ainda Movimento maior Vamos ver se vai pegar a galera aí Vamos lá Estamos filmando tudo pra vocês aí Como sempre E é isso aí Acho que já tinha revelado aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos de voando da Rap Salzeira aí Rap Salzeira A pessoa usaram a cola Estamos indo na cola Na cola É a palma Rap Solo Vamos lá Estamos juntos aí Vai chegando Vai E é isso aí Vamos ver se a gente pega a galera Entramos no lugar errado Mas estamos de volta De nome de buenas Polícia aí Tá vendo Abriu passagem pra nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá